Olá, estamos de volta com Cidade em Foco e o tema de hoje é mobilidade urbana. Vamos ouvir a opinião de quem circula diariamente pela cidade. Eu gostaria de saber por que foi escolhido o BRT e não o VLT e qual a diferença que existe entre os dois sistemas de transporte. Quais serão os impactos das obras do BRT? Eu quero saber qual é a previsão do asfalto na pousada do Vale. A gente gostaria de saber sobre ciclovias, né, que aqui no bairro tem no viaduto Talim, mas somente foi feito nele, não deu continuidade nem de um lado nem do outro. Eu gostaria de saber se vai duplicar o viaduto do Canebo. Wagner, uma pergunta que veio do morador Júlio César é a seguinte, por que a prefeitura trocou o VLT pelo BRT? Vamos lá. O BRT, como já foi até falado no bloco anterior, ele tem uma extensão de 51 quilômetros, 78 quilômetros de pistas e vai atingir praticamente todas as regiões da cidade, com um valor de 800 milhões de reais. O VLT, com esse mesmo valor, nós teríamos possibilidade de fazer apenas 10 quilômetros e a proposta iria ser somente da zona sul até o início da região central. Então, você teria, com o mesmo valor, a construção de um trecho muito pequeno. Então, por isso, houve a opção do BRT, primeiro por essa questão de tamanho, né, que você, com o mesmo valor, você consegue atingir todas as regiões da cidade. E também teve uma questão com relação à questão do custo, do custo para a população de tarifa. O BRT, você vai ajustar o sistema atual, já tem o bilhete único, você pode integrar entre os ônibus que vão estar no BRT com os que estão sendo alimentadores do BRT. No VLT, nós teríamos situações onde a pessoa teria que pegar um ônibus, entrar no VLT, sair do VLT, pegar um terceiro ônibus. Então, é uma situação que exigiria muita integração devido ao trecho ser pequeno e o custo dele de operação é muito alto. Nós seríamos obrigados a trabalhar com subsídio para não aumentar a tarifa. Porque o custo de tarifa com o VLT, do jeito que ele estava sendo proposto, ele chega próximo a R$ 5,00. Ah, entendi. Então, o custo ia ficar muito alto de tarifa, não poderia ser aumentada a tarifa, obviamente ela teria que ser a mesma do ônibus, né, porque a legislação obriga a ser a mesma tarifa. Mas, para manter essa mesma tarifa e manter o custo de operação, a gente teria que gastar um volume muito grande de subsídio. E um outro item que foi levado em consideração quando houve a troca por BRT, foi porque se a gente fizesse apenas esse trecho de 10 quilômetros, ele não poderia parar nisso. Nós teríamos que, depois de concluída essa obra, já pensar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto trecho. E o valor seria extremamente alto para a realidade orçamentária da cidade. Nós teríamos que gastar somente com a região central e a continuidade na região leste, no caso do VLT, mais quase 3 bilhões de reais. E o município não dispõe desse recurso hoje. Entendi. Então, voltando nessa questão de custo, do preço da tarifa, o BRT, quando surgir, quando estiver pelas ruas da cidade, vai vir com uma tarifa semelhante ao do ônibus. Ele vai ser igual ao do ônibus, porque, na verdade, o que nós temos é um único sistema operando na cidade. Tem uma legislação que fala do transporte coletivo, o BRT vai entrar nessa legislação, e o que for necessário para fazer de adequações à legislação, ela será feita considerando o BRT junto com o sistema atual, mas sempre com algumas premissas. Tarifa única e bilhete único. Esses dois itens, eles vão acontecer independente do formato do BRT que estiver na cidade. Legal, obrigada. Soraya, uma outra pergunta vem do técnico em informática Luiz Gustavo. A gente já comentou um pouco sobre os impactos que as obras do BRT podem causar na cidade. Vamos ampliar um pouco mais, falar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, tem desde a previsão de construção de novas vias, como adaptação de algumas já existentes. Que adaptações são essas? Que novas vias estão previstas nesse projeto? As adaptações, elas são obras principalmente para que você permita a separação desses ônibus, os novos ônibus do BRT, para que a velocidade seja contínua e dessa forma a gente garanta a velocidade. Então, o que está previsto, o que nós temos hoje é um projeto conceitual, onde os eixos estruturantes do BRT foram desenhados, em função, claro, de estudos, de demanda, do que já acontece hoje com o deslocamento da população. Então, por exemplo, quando se fala em BRT, nós temos que pensar num pavimento bem estruturado para que esse pavimento suporte todo esse trânsito, que é muito mais pesado do que para uma via comum, para um ônibus. Esses ônibus são maiores? Perdão, para os carros, né? Esses ônibus são maiores exatamente para dar condições de você conseguir levar mais pessoas para... circulando no mesmo trecho, certo? E eles vêm cadenciados com a velocidade. É por isso que você garante a pontualidade. A velocidade média, qual a previsão que esses estudos apontam? A gente já falou em 18 km por hora, isso no antigo sistema. Com os corredores, já se falou numa agilidade maior, que eu nem sei quanto está hoje. E com o BRT, a quanto pode chegar? Na verdade, nós temos uma expectativa que com o BRT, nós consigamos, na maioria dos casos, diminuir o tempo de viagem, em alguns casos. Vai variar de 40% a 60%. Então, você vai ter casos onde hoje a linha demora 1h10 para fazer o itinerário todo, onde a gente pode ter essa viagem diminuída para 30 minutos. Então, porque você tem a pista separada do congestionamento de trânsito, você vai ter locais onde haverão cruzamentos, onde o carro vai parar, mas o ônibus vai poder seguir. Nós vamos ter os viadutos específicos para os ônibus BRT. E você não vai ter, inclusive, aquela situação que nós temos hoje. Hoje, hoje, nós temos, inclusive, nos corredores exclusivos, congestionamento de ônibus. Vários ônibus parados nos pontos. Aí, ele tem que sair o primeiro para chegar o segundo e fica aquela demora no ponto. Nós temos ônibus que demoram 10 minutos dentro de cada ponto no centro da cidade, mesmo com o corredor exclusivo. Com o BRT, isso não tem. Conforme a Soraya colocou, você vai ter uma programação de cada ônibus funcionando como se fosse um sistema igual do metrô. Você tem um intervalo de 5 em 5 minutos, vai passar o ônibus na estação, que nós chamamos o nosso ponto de estação, vai ser, o nosso ponto de ônibus vai ser chamado de estação, de 5 em 5 minutos, aquele mesmo ônibus, aquela mesma linha passando e girando na cidade. O dimensionamento do ônibus, que ele vai ser maior nas linhas de maior carregamento e menor nas linhas de menor carregamento. A questão do dimensionamento, ele é conforme a demanda. Conforme essa demanda, para que a gente não tenha um desequilíbrio no sistema. A gente tem que colocar um sistema confortável para a população, rápido para a população, mas sempre respeitando essa questão de demanda, de dimensionamento do tamanho da linha. Porque o... Desculpa. Eu acho importante ressaltar o seguinte. A demora, muitas vezes, de uma viagem, ela se deve ao fato de que a pessoa, ela entra no ônibus, muitas vezes, ela tem dificuldade para entrar nesse ônibus, ela precisa efetuar o pagamento da tarifa, isso tudo provoca uma certa demora para as viagens. Então, no momento em que você tiver estações de embarque, aonde a pessoa, numa catraca, ela paga antecipadamente, ela entra nessa estação e aguarda o ônibus, no momento em que esse ônibus para e você tem um piso elevado para você dar facilidade para qualquer pessoa, e daí você começa a colocar a cidade na equidade, ou seja, o direito do cidadão fica garantido, né? Todas as pessoas terão a facilidade de entrar nesse ônibus e o ônibus logo sai. Ele entra e sai em qualquer porta do ônibus. Exato. Ah, legal. Só para... Pode falar, vereador. Eu queria até cumprimentar o estudo que está fazendo, tanto cumprimentar o Wagner e a Soraya, pelo estudo que está fazendo internamente dentro da cidade, hoje, veja bem, desde temos hoje talvez a Avenida Princesa Isabel, talvez será contemplada, ou Avenida Rui Barbosa, temos Avenida Kubitschek, Juscelino Kubitschek e Pedro Frigge, que vai para a Zona Leste, e depois Andrômeda, Edicete e tal. Seria importante a gente estar tendo essa informação, a população estar sabendo também qual é a possibilidade que a gente tem, por exemplo, com a construção que está se analisando, está fazendo um projeto ainda da Avenida Cambuí e aproveitamento da Marginal da Dutra. O que eu tive esse dia em São Paulo, eu estava avaliando também os ônibus que passam na Marginal da Dutra, que tem uma Marginal que sai desde São Paulo, a Lida do Tietê, vem até no final de Guarulho, os ônibus aproveitando a via Marginal da Dutra, para poder facilitar chegar mais, por exemplo. Mais rápido. Sem de lá do Gendimelo, lá da região do Gendimelo, Galo Branco, se ele entrar no viaduto do Gendimelo e vir até aqui na entrada do CTA, pela Marginal, eu acho que vai ter um ganho muito grande com o tempo. Qual é a possibilidade de estar aproveitando as vias marginais da Dutra para poder chegar na cidade mais rápido? A primeira coisa é que nós temos que construí-las. A gente tem... Tem alguns trechos. ...umas solicitações já sendo realizadas pela Prefeitura junto à NTT e conversações com a Nova Dutra, para que as marginais sejam implantadas em toda a extensão do município de São José dos Campos. Obviamente que isso envolve uma questão de custo versus tarifa de pedágio. Só aquele trecho ali na... Próximo ao supermercado macro, ali na região do Jardim Paulista, Vila Industrial, é um trecho estimado em 120 milhões de reais na construção de duas marginais, nos dois sentidos. É um valor extremamente alto e que não estava no contrato de concessão quando foi realizada a concessão da Nova Dutra lá em 94. Então, você tem que mexer no contrato de concessão, incluir essas novas obras para fazer. Já há uma proposta de projeto de toda essa implantação de marginais. O que a gente precisa fazer? Independente de ser na marginal ou em qualquer outra grande via que for construída na cidade, principalmente em vias onde já é, claro, a necessidade de transporte coletivo, é a via nascer com corredor exclusivo. As novas. Vamos trabalhar, por exemplo, a duplicação da estrada do Cajuru para ir até o Campo São José. Quando a gente for trabalhar aquela duplicação, ela já tem que nascer com corredor exclusivo. O ônibus não pode participar do congestionamento dos carros porque ele é o transporte que leva mais pessoas. Nós temos que priorizar o transporte que leva mais pessoas. Nós temos que incentivar as pessoas a deixarem os carros em casa porque não há dinheiro e não há condições hoje do município assumir de fazer todas as vias que a cidade necessita com o crescimento da frota que temos. E mesmo se a gente fizer, não vai resolver. Nós fizemos recentemente a colocação de mais duas faixas para o viaduto Canembro, no sentido bairro. Nós vamos... É questão de tempo, é questão de tempo do congestionamento voltar. Hoje não tem. São 20 mil novos carros a cada ano, né? 20 mil novos carros a cada ano. Não dá, não cabe. O centro da cidade, ele já está todo consolidado. Onde eu vou criar a nova avenida no centro? Não tem jeito. O espaço é o mesmo. Então, eu preciso aproveitar esse espaço e democratizá-lo, deixando mais acessível ao maior número de pessoas possível. E aonde que tem o maior número de pessoas possível? São nas calçadas. Então, eu preciso dar mais espaço para a calçada. São nos ônibus. Então, eu preciso deixar um espaço para o ônibus. Eu preciso priorizar o transporte que leva mais pessoas. E a gente vai precisar tentar também trabalhar um novo conceito com relação até ao custo desse transporte. Não dá mais hoje para a gente imaginar que a tarifa ela seja paga somente por quem usa de ônibus. A gente está incentivando a pessoa a andar de ônibus. Incentivando a pessoa a andar de ônibus. E aí, você tem todo o custo de tarifa somente em cima de quem anda de ônibus. Se a gente está incentivando, ele tem que ter algum tipo de benefício. E ele tem que ter alguma proposta onde parte daquele incentivo que o poder público está fazendo, essa tarifa seja bancada por um coletivo maior. Pedágio? Não só pedágio como pode ser algum tipo de tributo para quem utiliza o carro porque ele está ocupando o espaço. O espaço é valioso. Ele está ocupando o espaço. Esse espaço ele está tendo um conforto de ocupar oito metros quadrados da via enquanto o cara do ônibus está ocupando só o espaço da pessoa que é menos de meio metro quadrado. Então, por que ele tem esse direito de andar de carro usando todo aquele espaço em detrimento de um número maior de pessoas? Para a gente encerrar rapidinho essa questão do BRT tem essa questão de obras previstas. Inclusive, parece que tem alguma obra sobrepondo a Dutra. Conclua isso rapidamente, por favor. O BRT, ele vem com duas expectativas grandes para o nosso município. Duas interferências muito grandes. Além de fazer os corredores exclusivos nas principais avenidas ele tem uma transposição sobre a Dutra entrando na Avenida José Longo. Então, ali vai ter uma travessia sobre a Dutra acessando a Avenida José Longo. Nós vamos ter uma outra travessia grande sobre a Dutra acessando, interligando a JK com a Pedro Frigge. E teremos também sobre o Rio Paraíba um corredor exclusivo de ônibus. Todas essas travessias sobre a Dutra e mais toda a extensão onde nós vamos colocar os corredores exclusivos de ônibus também terão ciclovias. resolvendo um grande problema que nós temos no município que é a questão das ciclovias não serem interligadas. A obra do BRT A gente vai falar sobre isso depois. Vai falar sobre isso. Eu gostaria só de comentar uma coisa porque eu acho que a ida das pessoas lá para a região leste eu falo bastante porque a Nova Dutra toda vez ela usou o espaço o corredor onde as pessoas passavam de bicicleta passavam a pé principalmente próximo à Vila São Pedro e a Band ela usou aquele lado de lá em sentido São Paulo-Rio e hoje ali existe um risco muito grande de o pedreço atravessar ali e inclusive a vinda de lá para cá da zona leste para a cidade você falou que vai ficar em torno mais ou menos de uns 120 milhões de reais para comprimentar para fazer as duas marginais fazer as duas marginais uma pegando a sentido São Paulo-Rio aquela marginal que já está pronto hoje feito pela Petrobras do governo federal que fez aquela marginal que inclusive ficou muito bom e também o outro trecho que sai da zona leste e que vem para a cidade que poderia cumprimentar dali da marginal em frente o macro mesmo da passareira da Via Dutra que chegasse até na em frente o batalhão porque acho que dá um quilômetro mais ou menos no quilômetro 146 146 e meio Soraya da ali do pé do batalhão acho que dá mais ou menos um quilômetro e meio mais ou menos para cumprimentar e chegar na Benedito Matarazzo se nós sair da Benedito Matarazzo nós vamos parar lá perto da Jonsson a partir daí já vai dar quase os 18 quilômetros que tem de expansão de Jacareí Caçapava trabalhando nessas marginais e com certeza facilitará bastante a via CES e essa mobilidade que tanto o pessoal precisa da nossa cidade ok inclusive vem uma pergunta da zona leste de um morador da zona leste que é a seguinte é morador lá do bairro Pousada do Vale ele quer saber quando as ruas serão asfaltadas como é que está o processo lá Wagner nós temos uma concorrência pública concorrência pública número 1 de 2014 está no site da prefeitura quem quiser acompanhar a licitação basta acessar a internet lá o site da prefeitura tem o andamento dessa licitação a expectativa é terminar o processo de escolha da empresa até o final do mês de julho mês que vem a gente deve estar terminando essa a escolha da empresa e imediatamente inicia-se as obras é uma licitação grande nós estamos falando de uma obra de 20 milhões de reais que inclui drenagem pavimentação de todas as ruas e construção de calçada já nesse novo conceito de mobilidade urbana então vai ter toda uma uniformização das calçadas ali do bairro Pousada do Vale calçadas largas calçadas sem nenhuma quebra ou situação onde fica impossibilitado a pessoa andar então vai ser uma experiência uma obra que vai dar um novo modelo de calçada para o município a expectativa que eu estou tendo aí é de imediatamente escolher a empresa a gente começar a obra então tomara que já em julho a gente tenha tudo isso resolvido apareceram muitas empresas nós tivemos 18 empresas participando para fazer essa obra como o número foi muito grande então toda a burocracia o trâmite ele demora um pouco mais inclusive eu até queria parabenizar essa a fala e essa informação do secretário Wagner Baleeiro inclusive depois até vou procurar a nossa secretária Soraya e apresentar para ele um projeto que eu tenho desde 2006 que é a padronização de calçada eu lembro disso levantar levantar um projeto e eu quero pegar na câmara e eu acho que a comunidade da Pousada do Vale vai ser cumprimentada com a padronização de calçada que precisa porque hoje é uma aclamação muito grande na nossa cidade devido às calçadas da maneira que está o povo reclama e reclama com razão porque a gente vê várias pessoas sendo acidentadas uma outra questão vem da zona sul operador de caixa José Maria quer saber se o viaduto da Canebo vai ser duplicado no sentido da zona sul centro nós temos o projeto já concluído dessa obra no outro sentido a obra de duplicação do viaduto Canebo no sentido centro ela está estimada em 15 16 milhões de reais o que nós estamos agora é procurando recurso são obras caras no caso do viaduto Canebo ela é um recurso que ainda nesse momento não há previsão orçamentária para ela nós estamos fazendo já contato com o governo estadual com o governo federal para tentar viabilizar recursos para fazer o outro lado o projeto já está concluído inclusive com a liberação da NTT para a gente fazer uma outra pergunta a gente retoma a questão das ciclovias vem da dona de casa Maria das Graças Santos ela é moradora da zona sul e diz que foi construída uma ciclovia no viaduto Talim mas ela não está interligada com outras ciclovias existe projeto para interligar essas ciclovias com essa pergunta a gente encerra esse segundo bloco e na sequência eu gostaria que os dois comentassem também a ciclovia hoje no município de São José dos Campos tem esse desafio de interligação de regiões todas as regiões tem ciclovias nós estamos fazendo hoje três grandes ciclovias nas cidades uma na região do leste do Santo Inês outra na região oeste no Jardim das Indústrias Alvorada e vamos fazer uma na região norte no bairro Alto Santana a interligação das ciclovias parte dela nós vamos resolver com a implantação do BRT que vai construir o sistema de corredor exclusivo de ônibus já com essas ciclovias já nasce com ciclovia agora algumas outras regiões como no caso do viaduto Talim existe uma outra proposta de trabalhar uma ciclovia margeando a avenida Jorge Zarur chegando até o viaduto Talim porém em alguns lugares isso vai ser necessário para a realização da obra será necessário diminuir o espaço do carro então é um debate que nós vamos ter que fazer com a cidade para ver qual que é a opção que ela quer de transporte para a gente fazer a ciclovia em alguns lugares nós vamos ter que tomar uma faixa do carro inclusive muito trabalhador usa bicicleta ainda para percorrer a cidade com certeza a gente hoje está quase no geral a gente vê as mulheres também hoje trabalhadoras lá na minha região mesmo o pessoal até comenta que com a construção agora da ciclovia que está fazendo lá desde ali do início do viaduto do Santo Inês que vai até próximo do Jardim São José 2 muitas trabalhadoras que trabalham naquela região Vista Verde enfim tudo ali já está comprando a sua bicicleta para poder já aproveitar porque o legal Wagner e a Soraya vocês que estão aí nos ouvindo próximo ali por exemplo você pega a ciclovia que está fazendo ali do Jardim São Vicente que já está pronta no Jardim Nova Detroit e no Jardim São Vicente agora vai interligar a ciclovia que vem de lá do Santo Inês 1 Santo Inês 2 toda aquela região que vem de lá e a gente vai também agora cumprimentar quando chegar no Jardim São Vicente na Avenida Pedro Frige Benedito Frige e com o Pedro Frige você pega a ciclovia que vai para aquela região do Novo Horizonte e também além de você chegar no Novo Horizonte tem um entroncamento ali perto do Gás que dá a estrada do Cajuru com onde o Vargo estava falando que vai ter inclusive falta até pintar já a ciclovia a calçada lá até chegar e quando chegar ali na igreja ali próximo ao Cajuru da igreja Santa Cruz fazer ela que chega até próximo ao campo de São José e onde que também que tem vários trabalhadores e trabalhadoras também que pode utilizar a ciclovia até no momento da construção do BRT que vem até onde vai ser construída a estação do BRT que vai ficar ali próximo ali no central São Vicente vem de bicicleta dessas regiões e deixa a bicicleta ali e acaba poder até construir um bicicletário lá e já vem de bicicleta até ali e pega o BRT eu acho que isso aí é muito importante a gente discutir quero até cumprimentar aí porque a partir do dia 1º de janeiro de 2013 onde que nós começamos já dar esse avanço grande na cidade principalmente na região leste Bacana Soraya esse conceito novo de surgir vias com ciclovias como é que se avalia? Eu acho isso fantástico primeiramente eu gostaria de dizer assim por que que hoje nós enfrentamos toda essa problemática de imobilidade nas cidades em função disso que surgiu a lei da mobilidade porque até em 1950 20% da população brasileira ela ocupava a região urbana hoje em dia para você ter uma ideia de acordo com dados do IBGE de 2010 97% da população de São José dos Campos está na zona urbana então isso não é um problema somente da cidade de São José dos Campos e sim dos grandes centros houve uma migração num curto espaço de tempo da área rural para a área urbana e lógico que a partir de 1950 houve todo um estímulo o que beneficiou muito o desenvolvimento do país quanto ao automóvel então nós temos hoje um modelo que prioriza o que nós vivenciamos hoje é que o modelo que prioriza o transporte é o transporte particular então nós precisamos entrar num outro conceito e é comportamental né e também isso provoca tem que provocar também na população um espírito coletivo né para que nós tenhamos uma boa convivência porque o que a gente busca com isso é qualidade de vida é isso a mobilidade urbana ela faz com que a bicicleta seja tratada como um meio de transporte né você precisa garantir para o ciclista segurança né para que ele possa fazer isso e também diminuir além de ser um meio de transporte que ajuda o meio ambiente porque ele não polui que é algo também que nós precisamos cuidar faz bem para a saúde exato então a gente nós estamos indo eu acho que o município São José dos Campos se beneficia muito por nós estarmos discutindo por nós estarmos estudando essas questões todas que são tão relevantes para qualquer cidade seja onde for né São José dos Campos eu vejo que com o BRT com esse cuidado que nós temos agora de priorizar espaços tanto para o pedestre para propiciar convívio né nós vamos com certeza ter uma cidade mais humana ok obrigada inclusive aqui na Câmara foram aprovadas diversas leis relacionadas a essa questão da ampliação da ciclovias mas isso a gente fala no próximo bloco nós faremos intervalo e voltamos em seguida